Aí ó, comendo uma raçãozinha seca ó, mas entalou ó, aguinha, toma, aí de novo ó, que não, amigo, que é o seguinte, aqui comemos ó, entalou, ela vai pra torneirinha, você não tem muito ser vergonha viu, olha lá ó, talou de novo ó, agora desceu, desceu maior nó, vai ser ser vergonha lá adiante viu.